Foi mal educado. O Paulo Ricardo, nesse vídeo que tá circulando, de não ter abraçado o Davi, estava dando sim uma opinião. E ele não estava lá para dar a sua opinião, para expor quem ele tem ranço. Ele tava lá pra cantar, galera. Ele foi lá pra cantar. Vai se despedir? Tem ranço do cara? Tchauzinho coletivo. Não precisa pular o cara. Mal educado. Passou a informação que ele foi mal educado. E aí, o que a internet fez? Começou a investigar. Aí começa a investigação. Por que ele tem ranço do Davi? Por que será? Encontraram que ele segue, sabe quem? Vanessa Camargo. E o nome dela virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, com 18.500 postagens. Descobriram que eles são amigos de longa data, coisa parecida. Enfim, é o que estão comentando aqui nessa hashtag. Nesse nome aqui da Vanessa. E esse termo aqui também tá começando a ser associado a ele. Por que se você pula o Davi e abraça todo mundo, né? Aí as pessoas começam a tirar as interpretações que quiserem dessa atitude. Volto a dizer, ele foi pouco profissional. Ou abraça todo mundo, ou não abraça ninguém. Se tem ranço, guarda em casa. Ali, ele foi pra cantar. Não, pra opinar. É a minha opinião. Concorda? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Siga o perfil também pra dar uma moral pra nós aí.